Muitas vezes temos em nossas casas alimentos que usamos diariamente e que nem sequer imaginamos o quanto eles podem colaborar com a nossa saúde, como é o caso da salsinha e do coentro. Só para você ter uma ideia, você sabia que esses dois alimentos que normalmente só usamos como tempero são excelentes para os nossos rins, fígado e pâncreas? Só que eles vão muito mais além disso, podendo inclusive ajudar quem sofre com a pressão alta e com a diabetes. Então, é só ficar aqui comigo para conhecer todos os benefícios oferecidos e conhecer uma forma bem prática de usar esses temperos em favor da nossa saúde. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. E já me conta aqui nos comentários qual desses temperos você mais usa aí na sua casa, o coentro ou a salsinha? Vou amar saber! Tanto o coentro como a salsinha são temperos com aromas e sabores bem marcantes, não é mesmo? E ambos possuem grandes propriedades medicinais, que quando combinados, como na preparação dessa infusão, por exemplo, se tornam muito eficazes para nos ajudar com o cuidado diário da nossa saúde. Eles são ricos em antioxidantes e em propriedades diuréticas, e por isso são bastante usados em receitas detox, já que ajudam para eliminar as impurezas, gorduras e toxinas que possam estar acumuladas em nosso organismo. Sendo perfeitos para ajudar com o bom funcionamento dos nossos rins, do nosso fígado e pâncreas. Além de também colaborar para regular os níveis de colesterol, triglicerídeos e os níveis de açúcar em nosso sangue, sendo uma boa opção para ajudar a cuidar da saúde cardiovascular e também para quem sofre com a diabetes. Além de também proteger a saúde de nossas artérias e ainda contribuir para controlar os níveis da pressão arterial. Este chá também é muito eficaz para ajudar a tratar diversos tipos de infecções causadas por fungos e bactérias, podendo inclusive ajudar com o tratamento da infecção do trato urinário e das pedras nos rins. Este chá pessoal ainda colabora com o aumento da nossa imunidade. E como ele possui ferro e ácido fólico, ele também é muito usado para ajudar com a prevenção e o tratamento complementar da anemia. Além de atuar em todo o nosso sistema nervoso, se tornando uma boa opção para cuidar da nossa memória e ainda combater a tensão e o estresse. Este chá também é muito bom para ajudar a aliviar os sintomas que ocorrem durante o ciclo hormonal e menstrual, como as mudanças de humor, dores musculares, dores de cabeça e cólicas menstruais. Além de ser muito bom também para ajudar em vários problemas inflamatórios, como por exemplo a artrite, a gota e dores inflamatórias. Como eu disse, muitos ainda nem sequer imaginavam que esses temperos poderiam colaborar tanto com a nossa saúde. Então agora que você já conhece os benefícios, vamos ao preparo da nossa infusão. Mas como eu já sei que você já amou conhecer todos esses benefícios, eu já vou pedir para você me ajudar deixando aquele joinha aqui no vídeo, combinado? E deixe um emoji de coração aqui nos comentários para eu saber que você gostou e que curtiu o nosso vídeo. Vou passar para te deixar um coração como forma de agradecimento por você estar aqui comigo. Então vamos lá! Eu vou colocar 500 ml de água em uma panela e vou acrescentar meia xícara de salsinha e meia xícara de coentro picados. Lembre-se de higienizar muito bem essas ervas, tá bom? Vou deixar aqui no fogo médio para ferver e vou mexendo de vez em quando. Quando começar a ferver, desligue o fogo e tampe a panela para que fique em infusão por 15 minutos. Após esse tempo, é só coar o chá e beber. Beba de uma a duas xícaras desse chá por dia, até a melhora dos sintomas. E lembrando que crianças, mulheres grávidas ou que queiram engravidar e mulheres que estejam em fase de amamentação, não devem consumir este chá. E não deixe de sempre fazer o acompanhamento com seu médico, ok? Principalmente se você já faz o uso de algum medicamento. E eu vou ficando por aqui. Agradeço de coração pela sua companhia nesse vídeo. E não esquece de ativar as notificações clicando em cima do sininho, pois dessa forma você sempre será avisado de todas as novidades aqui do canal e ficará por dentro de todas as dicas. Um forte abraço e até o próximo vídeo!